Esse carrinho demorou dois dias, dois dias, dois dias, ok, então eu vou abrir esse bagulho, né, bora abrir, cadê, aqui, aqui, abri, se tiver cortado errado, que eu acho óbvio que eu cortei, é, tem bastante pra cortar aqui ainda, ó, se essa câmera caiu, eu fico tão molado, Acho que agora abre, com certeza abre, ó, ele me enviou uma foto, só um adesivo? Não, mas, o cara foi legal de me enviar, ok, tá preso numa fita aqui, vou rasgar essa fita, Tá bem preso aqui nesse plástico bolha, uh, looking good so far, é, cadê a tesoura, aqui a tesoura, cadê a sua chave de tesoura? Ó, isso aqui vai ser bem útil numa série, hein, obrigado vendedor do Mercado Livre, você foi, você foi humilde, que bem protegido, puta que pariu, bores, e ele veio num saquinho, vou tirar ele do saquinho, mano, que bonito, ah, veio arranhado, que merda, mas isso é fácil de arrumar? Mano, que carinho bonito, cara, sempre quis uma fonte carro zoom, feliz de ter, não tá pintado o negócio de, esqueci o nome, o tanque de gasolina não tá pintado, infelizmente, às vezes isso é de inovar, na foto mostrava bem mal pintado essas, essas lastinhas de ferro aqui, tava bem mal pintado na foto, mas, Pelo menos aqui tá bonito, tô parando com o McQueen Hudson Hornet, e é looking pretty good, Muito bonito, sei lá, vamos parar com o McQueen da Tongue aqui, looking very good, agora vamos ver como que ele fica dentro da carreta que eu fiz, E tá incompleta, mas, enfim, Tchachapau! Bom, esse foi o vídeo, galerinha, espero que tenham gostado, Prim, 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 prim!